O Tik Tok tá pagando pra assistir vídeos, galera! Olha só o tanto que eu recebi! R$17,00, R$12,00, R$20,00, R$35,00, R$16,00 só pra assistir vídeos no Tik Tok! Olha a beleza que a falha deu certinho, ó! Tô com R$2.000 na conta já, ó! Melhor método de todos, só tem a agradecer, melhor coisa que eu fiz na vida! Eu odiava assistir anúncio até descobrir esse método, que me faz ganhar dinheiro sem fazer praticamente nada! Eu seleciono vídeo, assisto e o dinheiro cai na minha conta! E o melhor de tudo é que eles pagam no Pix! Há três meses atrás eu não tinha dinheiro nem pra comprar um lanche no final do mês! E hoje, graças ao método dos vídeos milionários, eu ganho mais de R$300,00 por dia só assistindo anúncio! E finalmente consegui realizar um grande sonho meu, que era comprar um notebook novinho e um Apple 12! É muito simples! É só você assistir os vídeos no Tik Tok e receber por isso! Existe um aplicativo secreto que você instala no seu celular e todos os vídeos do Tik Tok que você assistir, você vai estar ganhando dinheiro! Não é marketing digital, não tem que vender curso nenhum e não tem que gravar vídeo, galera! É só ativar esse aplicativo no seu celular e todos os vídeos que você assistir no Tik Tok, você vai estar recebendo por isso! Tem um vídeo tutorial ensinando passo a passo pra ativar esse app e ganhar dinheiro! É só clicar aqui em Saiba Mais! Nesse vídeo aqui, galera, eu vou mostrar pra você uma ferramenta do Google pra você conseguir ganhar dinheiro! Isso mesmo, galera! Vídeo bem rápido aqui de atualização! Voltamos com a frequência de vídeo todo dia aqui no canal, galera! É o seguinte, assiste esse vídeo até o final pra você entender como é que funciona esse método e conseguir lucrar, tá, gente? É uma estratégia validada pra você realmente trabalhar! Ah, então se você tá desempregado ou precisa de uma renda extra, esse vídeo é pra você! Já clica no gostei, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo! Lá no Instagram vai rolar sorteio de mil reais webpix essa semana pra poder ajudar você que é inscrito no canal! Então, bora pro vídeo que esse conteúdo tá insano, galera! Vem comigo pra você entender como é que funciona essa ferramenta, qual que é essa ferramenta do Google pra você começar ainda hoje ganhando dinheiro! Vamos lá então, pessoal! Ó, vou mostrar pra vocês, esse daqui é o site, tá? O que que acontece? O que que tem nesse site? Por que que dá dinheiro? Por que que tem muita gente ganhando dinheiro com ele? Esse site aqui, gente, ele é estrangeiro, porém, se eu clicar aqui na bandeirinha, ó, vocês podem ver que tem no Brasil, ó, vou clicar aqui no Brasil pra vocês verem. Então sim, tem aqui no Brasil, achei bem interessante, né? Não são todos os sites que tem no Brasil. Como que você ganha dinheiro com ele? Basicamente, esse site é um site de compra e venda de templates. Então assim, ó, aqui nele, só pra você ter uma ideia, você baixa currículos prontos, né, tipo modelo de currículo, baixa post pro Instagram, tudo relacionado a foto, tá? Tudo relacionado a design. Eu tenho que ser um designer, jovem? Não, você não precisa, tá? Não é esse o foco. Você vai literalmente pegar o que eu vou te mostrar aqui, qualquer pessoa consegue fazer, não precisa ter experiência em nada, tá? Vamos lá então. Então como vocês podem ver aqui, tem vários exemplos aqui de outras plataformas que o pessoal tem parceria aqui dentro do site, tá? Só pra você ter uma ideia, olha só essa pessoa aqui. Aqui tem as pessoas que mais venderam nesse último mês agora, tá? 1.800 vendas de R$265,00, galera. Esse cara aqui teve R$17.000 vendas. É muito dinheiro, não entra na minha cabeça, é muita grana. Se eu for pegar aqui, ó, deixa eu pegar uma calculadora, ó. Calculadora virtual, ó. Quer ver? Vamos fazer os cálculos aqui, tá, gente? Pra vocês verem que sim, é uma oportunidade bem legal, ó. Eu vou arredondar pra 17.000 vendas, tá? Então são 17.000 vendas vezes R$426,00, gente. Ele tá vendendo ali um template de R$426,00. Ele ganhou R$724,00, é isso? Não entra na minha cabeça. É muita... Ou é 7 milhões? Eu acho que é 7 milhões. É muito dinheiro, gente. É muita grana, tá? Muita grana, ó. R$265,00, tá? Eu vou mostrar pra você como que você vai usar essa estratégia, tá? Fica comigo até o final. Vamos apagar aqui, ó. Então foi R$265,00. Opa. É, eu acho que aqui bugou. Mas enfim, vocês entenderam. É muita venda, galera. Muito dinheiro que o pessoal tá ganhando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, em todos os produtos, tá? Vai vir aqui em modelos ou gráficos, né? Eu recomendo você vir em gráfico. E vai vir aqui em modelos de resumo, ó. Tá vendo? Vai clicar aqui em modelo de resumo, ó. Aqui em modelo de resumo, você vai vir pra essa página aqui, onde é modelo de currículo. Ele traduziu resumo, mas é currículo, tá, gente? Olha o tanto. O pessoal faz muita venda. Esse cara aqui, ele fez 385 vendas por R$56,00. Então, dá uma boa grana. R$45,00, 97 vendas. 800 vendas de R$100,00. Mas, cara, eu acho que é mais de R$80,00, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, tá? Mas, jovem, o pessoal compra, compra, gente. Olha o tanto de vendas aqui, ó. Se eu vir aqui em Best Sellers, ó, pra você ver, ó. 385, 81 as vendas, ó. 97 vendas, 257 vendas, 130. Tá vendo, ó? Então, sim, tem muita gente. Inclusive, por mês, é mais de 1.500.000, 1.5 milhões de usuários que passam todos os meses aqui nesse site. Cara, você só precisa de 100 usuários ali, comprando um produto ali que você vende a R$100,00, que você ganha dinheiro. Mas como que eu vou fazer isso, jovem? Eu não tenho conhecimento em venda, afiliado, é isso? Não, não é nada disso, tá? Vamos lá comigo, então. Vou te mostrar como que você pode baixar isso daqui. Pronto. Só jogar no site e esperar o pessoal comprar. Vamos nessa, então? Olha só. Você vai clicar aqui em Comece a Vender, tá? Ele vai te redirecionar para uma outra página. Aqui, você vai clicar nesse botão aqui em vermelho, ó. Torne-se um fornecedor. Vai clicar e vai ir para uma outra página. Aqui, você vai clicar ali em cima, ó. New to Template Monster Sign Up. Ó, então você vai clicar em Sign Up. Aqui, você vai clicar em Autor, tá, gente? Você não é um cliente, você é um autor. Você vende, você trabalha para o site, tá? Aqui em E-mail, ele vai pedir o seu e-mail, tá? Aqui, deixa eu... Eu vou criar uma conta do zero para vocês verem como que é simples, tá? Ó, então eu vou criar uma do zero, ali a senha. Aí você clica aqui nesses dois... Nesses dois quadradinhos aqui, tá? E clica aqui em Create a Conte. Olha só. Muito tranquilo, gente. Agora, eles vão te enviar um e-mail de confirmação. Então, você vai ter que ir lá no e-mail para confirmar o seu cadastro. Então, eu vou abrir aqui o meu e-mail, tá? E vou confirmar o meu cadastro dentro do site. Olha só. Vou clicar aqui em Confirme E-mail. E aí, a sua conta já vai estar cadastrada aqui dentro do site. E aí, que tá o pulo do gato, galera? É aqui que você vai começar a lucrar. Agora que você criou a sua conta, você vai vir direto para essa página. Ele vai estar em inglês, mas se você quiser colocar em português do Brasil, fica mais fácil para você entender. No caso, o que que acontece? Aqui ele vai mostrar para você os seus ganhos. Olha só. É muito profissional. Então, aqui ele vai mostrar. This month. Então, o tanto que você ganhou esse mês. Last 30 days. O tanto que você ganhou nos últimos 30 dias. Total earnings. O tanto que você já lucrou na sua conta por completo. E available é o tanto que você tem disponível para sacar. Aqui, ele fala, mostra aqui que eu não tenho nada. Mas se eu clicar aqui em Withdrawal, você já consegue sacar. Tá, gente? Tem muita gente ganhando dinheiro. Eu pesquisei a fundo o Template Monster. Inclusive, se você pesquisar na internet, é prova de pagamento. Você vai ver que tem muita gente ganhando dinheiro. Eu vou pedir para o editor deixar agora na tela para vocês verem uma prova de pagamento da internet. Não é eu, porque eu ainda não usei esse site. Mas uma prova de outra pessoa que já recebeu. Então, vocês podem ver aí que está pagando corretamente, tá? Muito tranquilo. Agora, você vai vir aqui em Produtos, aqui em cima. Vai vir aqui em Added New Products, em azul. Tá vendo? E aí, aqui em Select a Product Category. Esse daí, meu inglês, está uma porcaria. Mas, ó. Você vai digitar aqui Resume. E ele vai aparecer aqui, ó. Printable Resume Templates. Ó. Isso daqui que você vai colocar. Se você quiser vender de graça, mas você não quer, você quer dinheiro, né? Então, eu clico aqui em Next. Aí, o que vai aparecer para você? Ele vai pedir aqui o seu nome, tá? O nome do produto. O tópico. Qual que é o tópico do produto? É Design. Ó. Design Photography, né? Ele mostra aqui, ó. Fashion. Então, você vai colocar aqui o design. A Description. O que é a Description? A Description do produto. Se você vir aqui, ó. Você pode clicar em algum deles para tirar como exemplo, ó. Então, aqui tem o título, tá? Aqui tem a descrição, ó. Vou mostrar aqui, ó. Cadê? Aqui. Descrição. Aqui, ó. A descrição. Opa. Cadê? 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 Eu não estou achando. Acho que está... Ah, tá. A descrição é toda essa parte aqui, ó. Tá? A descrição. Então, você vai escrever ali. Aqui tem reviews. Estou pessoal fazendo um review, tá? Então, é tudo que tem aqui, tá bom? É isso daqui. É o produto. Você está criando o seu produto aqui no site. É isso daqui que você está fazendo, gente, ó. Entendeu? Aqui a tag para o pessoal poder encontrar. Então, você vai colocar resume, tá? Currículo, designer, por aí vai, tá? E aqui, você vai escolher um arquivo zip e eu vou arrastar aqui. O que é isso daqui? Isso daqui é o arquivo que a pessoa vai comprar para poder baixar. É isso daqui. É tudo isso daqui. É um PDF, ó. Isso aqui é um PDF, tá vendo? Mas isso daqui, é... A pessoa não consegue baixar e editar, entendeu? Então, você vai criar um do zero e vai colocar aqui, tá? Onde que eu crio um do zero, jovem? Agora que está a pegada, gente. Você vai baixar na internet, tá? Outra coisa, ó. Slides. Você pode colocar slides aqui também para o pessoal ver como é que é o template que eles vão comprar, tá? O template do currículo. E aqui, gente, ó. Graphic Type, ele vai pedir que isso é Vector, no caso, ou Rester. No caso, você pode colocar os dois, tá? Se você não sabe o que que é. Compatibilidade. Você pode colocar aqui em Microsoft Word para o pessoal editar. PDF, né? Corel Draw, Photoshop também. Files. No caso aqui, Docs e PDF. Você pode colocar. Suporte. E aqui o preço, ó. Tanto que você quer vender. Recomendo que você coloque ali no máximo 50 dólares ali, tá? 50 reais, né? No caso aqui, ele vai dar em 50 dólares, mas se você estiver no Brasil, vai ser 50 reais, tá? E aí você pode clicar aqui em Save and Upload. Quando você clicar em Save and Upload, ele já vai mostrar aqui para você os meus produtos, ó. Ele já vai atualizar para você na página aqui de produtos, tá? Vamos lá. Agora, eu vou te mostrar onde que você vai baixar as imagens, as fotos e ganhar dinheiro. Você não precisa ser um designer, pessoal. Você não vai ter que criar um do zero. Você literalmente vai ter que baixar nesse site aqui, tá? Vista Create, o nome. Os links dos dois sites estão na descrição do vídeo, tá, gente? O que esse site faz? Esse site é um site gratuito. Ele tem a versão paga, mas não precisa usar, tá? Ele é um site gratuito, onde você baixa templates. Template de currículo, template de post no Instagram, de tudo. E aí você vai baixar, vai enviar aqui e o pessoal vai comprar, tá? Mas, jovem, por que o pessoal vai comprar se eles encontram de graça nesse site? Porque esse site aqui você tem que editar ele. O outro não. O outro você baixou, acabou. Baixou, acabou, só trocou o nome lá e já era, entendeu? Então, facilita a vida das pessoas, tá? Aqui você vai digitar Currículo ou Resume, tá? E ele vai aparecer vários templates de currículo. E você pode escolher o que melhor te agrada, o que você acha que é o melhor. Você vai baixar e vai upar aqui, tá? Ó, opa. E vai upar aqui, ó, nos seus produtos pra começar a ganhar dinheiro. Vamos encontrar um bom aqui, então, gente, ó. Por exemplo, gostei desse aqui, ó. Aí você clica nele, clica aqui em usar modelo, ó. Muito tranquilo, gente. Não tem segredo, tá? Aí você vai ver o template, ó. Ah, esse daqui só tem uma página. Não gostei, tem só uma página. Quero outro. E aí você vai encontrar o que melhor te adapta, tá? Ó. Tem vários tipos aqui. Às vezes tem alguns com só uma página, tá? Mas você pode juntar e montar várias páginas, ó. Você pode clicar aqui, ó. Usar esse modelo, por exemplo, tá? E aí aqui você pega, gente, e clica aqui em baixar, se você gostou desse. Aí você vai criar uma conta. Eu vou logar com o Facebook. É meio mais rápido aqui, tá? Você pode criar ali com o Facebook. É muito mais simples. Beleza. Clica aqui em entendi. Ó. Aí você vai clicar aqui em baixar. E aí você baixa como PDF, gente, ó. PDF aqui, ó. PDF padrão, tá? Clica aqui em baixar. E ele já vai baixar no seu computador. E aí quando ele baixar no seu computador, você upa aqui, ó. Você faz o upload dele aqui no site. E aí as pessoas vão estar comprando e você vai estar ganhando dinheiro. Assim, gente, é um negócio sólido. É um negócio pra você trabalhar. Requer esforço. Requer dedicação. Não são iguais os aplicativos que eu mostro pra vocês. Que é simples, né? Que você começa a jogar, acumula pontos. Mas é uma excelente estratégia pra você ganhar dinheiro online. E aí, galera? O que você achou desse vídeo? Já comenta aí embaixo. Também não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Entra no meu Instagram. Tá rolando sorteio de Pix de mil reais. Você não pode perder. Mas tem isso daí. Eu vou ficando pra aqui. Um grande abraço. E até a próxima.